o pessoal tá aí vamos lá ali pessoal tá uma ali outra aqui tá ok são os pais pessoal tá ok lá são os pais tá bom os pais ok queria mostrar pra vocês na realidade vamos ali vamos dar uma olhadinha nisso daqui pessoal ó lá vamos dar uma olhada olha aqui que interessante aqui pessoal que a gente acorda e se depara com isso daqui ó aí ó e mais uma vez pessoal aí ó o ninho no vaso aí chegou agora os pais aí vendo que belezinha o pessoal muito abençoado graças a deus mais uma vez o ninho no vaso ó ó tá se ajeitando tá ok lindas imagens pra vocês natureza na veia e motocueira aventura tá bom pessoal tá aí ó abençoado de deus tá bom mais uma vez segue nós curte nós e comenta nós pessoal valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí